Parabéns João, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ele galera E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho É o seu amor, é Notiely, seus amigos, sua família, o amigão Fernando Parabéns de verdade por você ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem Uma salva de palmas pro nosso homenageado galera E João, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha meu amigo Eu não vou fazer até com som muito alto por causa do bebê, então vou fazendo um som moderado, tá bom? Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, João, é assim As pessoas olham pra mim, olham pro meu carro e pensam Meu Deus, que mico Se eu recebo um negócio desse, eu mato a minha mulher Você riu é porque você pensou, né? Mas uma coisa meu amigo, você pode ter certeza absoluta Feliz o homem que tem o privilégio de contar os seus amigos em mais de uma mão Você tem o privilégio também de ter um amigo, que é o Fernando, que é um amigo irmão E essa galera que tá aqui, que gosta de você, não por aquilo que você tem, mas pela pessoa que você é As mulheres hoje, João, elas são extremamente independentes A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor O resto elas conseguem tudo sozinhas e você sabe disso Quando sua mulher chamou a gente pra se dar esse presente Em nenhum momento ela quis deixar constrangido na frente de seus amigos e na frente de todos Muito pelo contrário Essa foi a forma que ela encontrou pra mostrar pra você o quanto você é importante e especial na vida dela Parabéns de verdade por você ser tão amado, merecedor dessa homenagem E principalmente, meus amigos, por despertar tanto amor em uma mulher Aponta essa mulher e gritar pro mundo o cara especial que você é na vida dela Parabéns de verdade E relaxa porque mulher adora ver homens chorando Uma salva de palmas pro João, galera Depois o Pablo diz que o homem não chora, né? Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem Que mostra exatamente tudo o que o seu amor deseja pra você nesse dia tão especial Receba com muito carinho, meu amigo, porque essa mensagem é pra você Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias, consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos, os sentimentos foram amadurecendo Até que pudemos nos firmar no amor responsável por nosso união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo um só segundo Por ter escolhido você para amar por toda a minha vida Você tem sido meu companheiro E o confidente E o amante Conhece todas as minhas qualidades e defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim o que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será o melhor homem O melhor amigo E o melhor esposo Eu amo você Feliz aniversário, meu amor Uma salva de palmas para o nosso homenageado, galera E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa, foi tão especial Que eu tenho uma cartinha de seu amor para você Por essa você não esperava, não é amor? Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar achando que eu sou louca E eu realmente sou Eu sou louca por você E eu queria te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado Em seu coração E na memória de todos Às vezes as pessoas olham Esse tipo de situação E acham que só acontece na novela No cinema Ou na televisão Acham que na vida real isso não existe E eu tenho certeza Que existe sim E por que eu tenho essa certeza? Porque existe o amor E eu te amo demais Você não faz ideia da importância que tem na minha vida Eu estou fazendo essa homenagem para você Não é para você se sentir o homem mais envergonhado da Vila Prudente Eu quero sim Que você sinta-se o homem mais amado do universo Bom pai Bom amigo Bom parceiro Bom amante Um homem que realmente sabe como tratar uma mulher Essa foi a forma que eu encontrei para te dizer que eu te amo muito Que o aniversário é seu Mas o presente é meu E o presente é nosso Ter você fazendo parte de nossas vidas e de nossa história Obrigado pela família que você me deu E por me amar da mesma forma que eu te amo Eu te amo incondicionalmente E acredite Vou fazer o possível e o impossível Para te fazer sempre feliz Porque você é e sempre será O grande amor da minha vida Feliz aniversário meu amor A salva de palmas galera Fernando está aí? Costa lá pertinho do seu parceiro lá Fernandão Ele está lá também Costa lá do lado do seu amigo lá É Vai Fernandão É meu parceiro Eu sabia que isso ia acontecer Eu também sou cúmplice E quero te desejar Um feliz aniversário Porque Deus Deus ele escolhe A família para a gente Mas os amigos São a família que nós temos o privilégio de escolher Obrigado Por você ser meu amigo Meu parceiro E sempre que eu precisar Eu tenho a certeza Que eu posso contar com você Feliz aniversário meu irmão Amo você A salva de palmas galera Eu queria chamar aqui a Notchielli Vem cá Notchielli Uma salva de palmas para a Notchielli galera Vem amiga Não estava combinado né Como é o nome do bebê? Galera Palmas para o Gabriel As vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone O povo morre de vergonha Fala Meu Deus O que eu vou falar? Eu acho que já falou tudo na carta Mas não importa se é um discurso Se são três palavras Fala o que vem do coração Para o seu amor Vem pequenininha Vem Vem Como ela chama? Vem cá Agatha Vem com o tio aqui Eu estou me sentindo ralgível Vem cá Fala o que vem do coração Para o seu amor Nos conhecemos num dia do nada Fui trabalhar na sua casa Hoje estou aqui Te olhei Me apaixonei Você foi meu cômplice Meu amigo Me deu filhos lindos Estou aqui para te dizer que eu te amo muito Que você é o amor da minha vida Pode bater palmas galera Agora eu acho Que o nosso homenageado Tinha que agradecer Vocês não acham galera? Não Eu queria que você agradecesse o carinho do seu amor E dos seus amigos É Eu só tenho a agradecer a vocês E eu não Não sou muito gênero de ser legal Porque eu já estava tocando vocês aqui Tá mandando vocês trabalhar O que vocês estão fazendo aqui Que vocês só vêm cerveja A minha cerveja A minha cerveja E eu como é que vai fazer esse negócio aqui Vocês não vão fazer o outro Mas muito obrigado Valeu mesmo Entendeu? Foi muito bom Eu não esperava de jeito nenhum Uma homenagem dessa E muito obrigado a vocês A minha mulher Eu acho que é isso É isso aí É a vida que segue Nós juntos E vamos que vamos Mais um ano juntos Passa o ano Entra o ano E nós Sempre para a mesma coisa Então muito obrigado Valeu mesmo Entendeu? Eu estou muito agradecido Obrigado mesmo Por vocês fazerem homenagem para mim Eu nem mereço Porque eu sou meio Meio cavalo Não é mágico Muito obrigado Valeu mesmo Valeu De coração Eu queria que vocês dois Ficassem no meio da galera Ô João Você sabe que a mulherada hoje Ignorou um pouco Essa coisa de príncipe encantado Porque se você parar para pensar Os príncipes Tem tudo cara de viado Não é? Então a melhor coisa É se apaixonar pelo xireque Que aí ele cuida Não é verdade minha amiga? Então os brutos também amam Não é pessoal? Não é pessoal? Vai lá tudo Pessoal É o seguinte Nesse momento Um por um de vocês Cumprimentando o nosso homenageado Bora cumprimentar o João Galera Não é? Eu já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu já vou beber Mas quando amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu já vou beber Mas foi lá, mas eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou ver, mas eu vou agora, eu vou mostrar A voz que me dá Só tem uma caixinha que a galera me chama Tenho dois abelhos, bingos, pede pra minha casa Batizar, vou madurar, me dançar E é pra chá de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz o que eu decidi, não dá Só mais um dia amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz o que eu decidi, não dá, não dá Só mais um dia amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou ver, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou ver, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar, eu só vou beber mais boa Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais boa Eu vou parar Só tenho uma festinha Que a galera me chama Tenho dois abelhos De um brinco sofético É casamento, batizado Conta tudo a diversão E até chá de beber Tô pronto pra beber Mas já sei o que faz lá Decide, eu vou parar Só mais um dia amanhã Não dá, não dá, não dá Mas já sei o que faz lá Decide, eu vou parar Só mais um dia amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber mais boa Eu já vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Uma salva de palmas Que nós é melhor Jornal, galera E quem souber, solta a voz, pessoal É dois, é dois E quem souber, solta a voz, cara Veja você Vai ver— Então como é que é? É a hora! 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 Batei no palmas bem fraco, galera! Cuidado com a roda aí, pessoal! É a hora! Foi uma festa! Foi em Paraná! Foi pra vocês! É o seu aniversário! Foi o seu aniversário! Seja os amigos receber! Felicidades! Amor no coração! Que a sua vida seja sempre dança e emoção! Bate, bate, bate! É a hora de cantar! Agora todos juntos vamos lá! Paraná! 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 Boca de sorgir! Que te ama feliz! Paraná! Paraná! Quero te provocar! Quero te divertir! É pili! É pili! É pili! É pili! É a hora! 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 Confία a tarde! Principalmente amor de honras! É ser os braенсados! É a hora! É a hora! 'mindo crespo! Estou nos conhecemos! Parabéns, João, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. E vamos encerrar essa homenagem com uma beijoca, né? Capricha aí, João. Uma salva de boda, João. Uma salva de boda, João, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem.